A Voda Coma apresenta a festa mais quente do verão com 100% de músicos nacionais. Dia 3 de Fevereiro, a partir das 12 horas, no estacionamento de Coconats. Presença dos DJs, Celcinho, Damos e Mandito. E para aquecer ainda mais, Sico, Lisa James, Mr. Cuca, Tabazil, Mr. Bao, Miloca, G2, DJ R. Dias, Slim Liga, Bouto Júnior e Gabriela. Dia 3 de Fevereiro, a partir das 12 horas, no estacionamento de Coconats. Refresca a tua vida, está tudo, tudo mais, tudo bom. Vermelho é mais quente. Voda Coma, tudo bom para ti.